Olá, bem-vindo à Portimonense TV, tudo após para mais uma jornada onde se preparam ambas nas formações, quer no futebol profissional, júniores e no futsal. Falar de rescaldo e sobre a divisão do jogo permite-nos conhecer quais as suas estratégias e o que nos esperam. Depois do fim de semana, onde os resultados do Portimonense, tanto nos escalões de formação como nas equipas séniores, reputo-me ao futebol e ao futsal, até foram positivos, é a vez de olharmos para os júniores, onde mais uma vez a sorte não bateu à porta, verdade Pedro? Sim, o resultado não foi o pretendido, não se pode falar de sorte, porque nós nos metemos a jeito para que o resultado não tenha sido o mais positivo. Não entramos no jogo tão bem quanto o devido. A resposta ao gol inicial, bem cedo do Casapia, até foi positiva, especialmente na segunda parte tivemos muito bem, mas pelo segundo jogo consecutivo não temos o controle emocional necessário para evitar cartões que castigam os nossos jogadores, quer direto no jogo, quer nos próximos jogos. Isso dificulta muito a manobra para conseguir os resultados mais positivos. Nesse sentido, este jogo teve essa marcha negativa nos resultados. Inferidade numérica, digo, o jogar 10 para 11, portugueses tanto com o despertar de vez como agora com o Casapia, o jogar, a inferidade perante o adversário, pode-se estar na base destes dois últimos resultados? Essa é a consequência, a base está na forma como os jogadores foram expulsos, porque os cartões e as faltas estão lá para serem usados, mas da forma correta e não da forma como fomos punidos, que é culpa exclusivamente nossa, nada tem a ver com o adversário, nada tem a ver com o árbitro, tem a ver com a nossa forma de reagir e controlar as emoções. Desse ponto de vista, dificulta o jogo. A verdade também é que a equipa, tanto contra o despertar, tanto contra o Casapia, com 10 jogadores e assumindo corajosamente uma postura de risco para tentar reduzir o resultado e tentar pontuar, foi excelente, tiveram uma excelente atitude, tiveram uma excelente entrega ao jogo, não foi o suficiente, o que nos deixa a crer e acreditar que se nós evoluirmos nesse aspecto fundamental para chegarmos ao alto rendimento enquanto jogadores individuais, que é controlar as emoções e não levar cartões dessas formas, os resultados poderiam ser outros, mas a verdade é que não foram e falhamos no objetivo que tínhamos definido, que eram os 10 pontos por 1 ponto e temos que evoluir todos, os jogadores têm que aprender com estes erros para que eles não voltem a acontecer. Agora não hajam resultados antecipados, mas nestes dois jogos, com o despertar, com o Casapia, duas formações abaixo da Porto Ionense na tabela classificativa, caso a vitória acontecesse, o Porto Ionense estaria a pisar os calcanhares ou a incomodar o Cova da Piedade apenas a um ponto de distância. A verdade é que se tivéssemos concretizado dois empates, por exemplo, hipoteticamente, estávamos isolados no segundo lugar. Esse é um facto e é isso que nós devíamos ter estado concentrados para conquistar. E se tivéssemos ganho, de facto, estávamos mais próximos do Cova. Mas a verdade é que também nada está perdido, não é o fim do mundo. Vamos começar agora a segunda volta, vamos aprender com os erros que cometemos nesta primeira volta para não voltar a repetir. Vamos tentar trabalhar juntamente com todos os atletas que passaram para esta fase mais difícil e de aprendizagem, para que na segunda volta pudermos estar fortes e coesos para a conquista de um lugar na segunda fase. Apenas o levão de tristeza após o Lula, após o Lula, após o Lula, após o Lula. Sim, o que nos entristece aqui não é a tabela classificativa, porque, de facto, essa manteve-se mais ou menos igual. Os cenários é que poderiam ser outros se nós tivéssemos conquistado os pontos que tínhamos ambicionado. Portanto, está tudo na luta, estamos nós, está o Lusitano de Évora, está o Barreirense, está o Alianense, está muitas equipas, o campeonato ainda vai ser longo. 10 jornadas num escalão de juniors é equivalente a 20 jornadas num escalão de sénior. Portanto, há muita coisa que vai acontecer para o bem e para o mal para todas as equipas. Nada está perdido depois destas duas derrotas consecutivas, isto porque o Porto Imenense, no próximo sábado, torna a jogar no Major David Neto, recebendo a formação do Grupo Desportivo de Fizimbra. Vamos ficar atentos e torcer para que o Porto Imenense consiga consolidar mais uma vitória. Da minha parte é tudo, saiba que pode acompanhar-nos em portoimnense.pt Obrigada, voltamos a encontrar-nos na nossa marca. Bisuno Discovery More